Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 10 e o nosso tema é Quem segue a Cristo purifica o coração. Ah, isso é bom, hein? Purificar as intenções, o desejo. O desejo que nós tínhamos antes, nós não temos mais, porque nós purificamos a nossa vida. O Cristo Jesus que nos purifica de todo o pecado. É esse Deus ao qual nós servimos. Então aqui no nosso texto principal, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Todos podem vir. Todos são convidados a vir. Não importa a raça, não importa a língua, não importa a cor, não importa o pecado que cometeu. Todos podem vir. Todos são convidados a vir. Mas venha como estás, mas não permaneça como quer permanecer. Então veja que essa purificação na nossa vida, ela é algo contínuo na nossa existência. E aqui no nosso resumo da lição, o cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança do caráter e comunhão com Deus. O evangelho, ele é mudança. Não adianta, meus irmãos, a pessoa dizer que é crente e continuar com as práticas pecadoras, práticas destrutivas para a sua vida. O crente se purifica dia após dia, porque vai aprendendo, vai absorvendo quem é Cristo e vai melhorando a sua condição diante de Deus. Então essa, essa é o cerne, vamos dizer assim, do cristianismo, a purificação, a melhora do ser humano espiritual e moral. No nosso texto do bíblio que está em Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao 20, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Por quê? Porque havia uma discussão entre Cristo e os fariseus. Olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus falou, aquilo que está no coração, isso sim contamina o homem. Não sem lavar ou lavar as mãos. Então hoje, muitos de nós tem o coração contaminado. Muitos cristãos estão com o coração contaminado. E não querem a purificação. O jovem não quer a purificação. Oh, irmão, mas é verdade. Prefere andar se prostituindo. Prefere andar se bebendo. Do que servir a Cristo e se purificar. Mas agora pode, não. Agora não tem problema, não. Está tranquilo, não. Agora tudo é liberado, não. Não, posso fazer tatuagem, não. Isso é tudo bem. Irmão, não está tudo bem. Aquilo que está no coração do homem, são as intenções que ele tem. E se a pessoa não for purificada, pode perceber que quando ela tiver a oportunidade, quando ela tiver a oportunidade, as coisas mais terríveis, ela vai colocar em prática, mediante aquilo que ela tem dentro do coração. Então, aqui na nossa introdução, a sociedade em que vivemos é extremamente fútil. Preocupada exclusivamente com as aparências. Então, o jovem hoje está preocupado com a aparência. Está preocupado com o quê? Como eu dizia na minha época, de ser descolado. Ser o cara que todo mundo gosta. Não, mas ser crente é o quê? É ficar com a cara fechada, amarrada? Não, irmão. Porque crente não é isso. Ser crente é ser feliz. Demonstrar a felicidade, que é aquilo que Cristo fez na minha vida. Eu não preciso me prostituir para sentir prazer. Eu não preciso me prostituir para ser feliz. Na hora certa, Deus me dará uma esposa, ou no caso da moça, um esposo, para que eu possa desfrutar da sexualidade apenas com uma pessoa. Infelizmente, muitos jovens têm tido relações sexuais com várias, não querem purificar o seu coração. E acham que depois vai lá com aquela cara de santinho na ceia, e para tomar a ceia pede perdão. Somente para tomar a ceia, porque depois vai fazer tudo outra vez. Então, veja que aqui no Top 1, como é maravilhoso servir a condição extenuante de quem tenta viver longe do pai. Vivemos na sociedade da informação e das novas tecnologias. Entretanto, todo o avanço não fez com que nossa vida se tornasse mais leve. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, para adiantar algumas coisas na nossa vida, para ter um acesso melhor, para termos mais tempo, não nos ajuda a ser melhores, não nos ajuda a sermos mais estudiosos, a sermos mais espirituais. Porque pega esse tempo livre, investe naquilo que não tem nada a ver com Deus. nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então, hoje, o que nós vemos? As pessoas ficam tentando testar até onde pode ir longe de Deus para não perder a sua salvação. Até onde eu posso me distanciar do Evangelho? Qual é o nível que eu posso estar distante para não perder a salvação? Digo para você, meu querido, você já está perdido. Porque uma pessoa, ela não quer se distanciar de Cristo. Uma pessoa salva, verdadeiramente salva, ela não quer se distanciar de Cristo. Ela quer se aproximar de Cristo. Então, a pessoa que tem essa mentalidade, ela já está perdida. Aqui na parte 2, a maravilhosa oferta do Salvador. Diante da condição continuamente sofrida da humanidade, apartada de Deus, uma vida escravizada pelo pecado, subjugada debaixo da opressão maligna, o Salvador oferece às filhas e filhas de Adão uma mudança. Ou seja, nós somos filhos e filhas de Adão, nós somos nascidos, a nossa tendência é pecaminosa. O que Cristo nos oferece? Vida. Mas a pessoa prefere ser escrava. Mas a pessoa prefere ser mais... Ah, quem está na igreja que é escravo do pastor, que tem que fazer tudo o que o pastor quer. Não, irmãos. O crente, ele faz aquilo porque ele é livre. Agora, a pessoa que está no mundo é aprisionada, porque ela tem que fazer tudo que o mundo manda ela fazer. Tudo que a rede social manda ela fazer. O crente não. O crente tem livre-arbítrio. O crente não faz aquilo que não é de Deus porque ele não quer, porque para ele não tem prazer. Agora, o mundo, mesmo que a pessoa não queira fazer determinadas coisas, ela tem que fazer para mostrar para o outro o que ela faz. Então, veja que a oferta que Deus tem para nós é para que nós podamos purificar a nossa vida. O cordeiro morreu para que nós venhamos ter vida. E vida em abundância, uma vida prazerosa diante de Deus. Na parte de número 3, o convite para um compromisso de amor prolifera na atualidade um psídeo evangelho no qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo descompromissado. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou crente. Eu posso ir no show da banda lá. Eu sou crente. A minha fé não é abalada. Misericórdia. Eu queria saber aonde a pessoa ouviu e aprendeu esse tipo de evangelho. a minha fé não é abalada. Se eu me prostituo, a minha fé não é abalada. Se eu tenho relações com a minha namorada, a minha fé não é abalada. Se eu tenho uma tendência ao homossexualismo e eu tenho atitudes de homossexualismo dentro da igreja, a minha fé não é abalada. Sua fé realmente não é abalada porque isso realmente não é fé. Porque se fosse fé, sentiria o peso, sentiria a tristeza pelo pecado e não viveria de qualquer jeito. Então aqui no tópico 2, Jesus e os fariseus. Jesus e a verdadeira fé. Irmãos, Jesus sempre conversava com os doutores da lei, com os tidos doutores da lei, com os donos da razão. Mas tem uma diferença aqui, meus irmãos. Estes fariseus, estes homens com que Jesus ele discutia, com que Jesus havia um certo debate entre Jesus, muito debate, Jesus falava com eles, estes homens tinham conhecimento, não tinha discernimento, mas tinha conhecimento. E hoje, o jovem que nunca leu a Bíblia, que só lê a Bíblia quando vai para a igreja e nem lê, nem leva a Bíblia para a igreja, que só fica escutando nos blá 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 na internet, ele se acha o dono da razão. Ele tem razão. Porque pode, porque o evangelho é assim, porque o evangelho é amor, porque ele escutou, ele nem sabe o que está falando. Nós vemos esses fariseus aqui, eles tinham conteúdo, eles conheciam a lei. Porém hoje, muito crente, muito jovem, se sente o dono da razão e não conhece absolutamente nada. Não ora, não busca, você está julgando, não estou julgando, é a verdade. e querem ser o que? Querem ser o que? Aqueles que discordam. Porque aqui na parte 2, muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta as palavras pronunciadas por uma pessoa, são um forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do seu coração. Então você vê um jovem interagindo com piada suja, interagindo com pessoas, não estou dizendo que a gente tem que se afastar das pessoas, interagindo na forma daquilo que é o assunto daquela pessoa, interagindo com o assunto daquela pessoa mundana, sobre sexualidade, sobre drogas, sobre álcool, sobre músicas mundanas, sobre práticas mundanas, sobre tatuagem. Eu tenho um vídeo sobre tatuagem, se os irmãos quiserem procurar na playlist, vai estar lá. Aí, a pessoa fala tudo isso, o que tem no coração dela? É isso. Ela só não fez muitas coisas ainda porque não teve oportunidade, porque senão teria feito. Então a pessoa está dentro da igreja, está desviada dentro da igreja. Não tem compromisso com Deus, porque no coração dela está cheia de pecado. Não que nós não somos seres pecaminosos, tendências pecaminosas, não. Mas a pessoa não quer purificar, ela não quer mudar, ela não quer se libertar daquilo que está levando ela para o inferno, ela não quer. A pessoa quer ter na igreja como um amuleto, com uma simpatia, porém não quer o quê? Estar em Cristo. Não quer ser purificada por Cristo. Ela quer participar da instituição, mas ela não quer seguir aquilo que Cristo manda ela seguir. Então, aqui na parte 3, Jesus nunca teve preocupação com os fariseus. Jesus nunca se preocupou com os fariseus. Jesus ia lá, falava com os fariseus, às vezes curava as pessoas, os fariseus estavam ali. Jesus nunca se preocupou. Mas tem muitos hoje que ficam se preocupando com os ataques e ficam se moldando, porque o que os fariseus queriam? Moldar Jesus para que Jesus fizesse aquilo que eles queriam que Jesus fizesse. e muitos crentes hoje ficam dando atenção que, lógico, a gente pode usar os fariseus de duas formas, mas aqui, aplicando aqui, o fariseu lá, o mundano, que fica falando para você aquilo que você tem que fazer. Porque os fariseus ditavam o que a sociedade tinha que fazer. E Jesus, eles foram contra Jesus porque Jesus não fazia aquilo que eles queriam que Jesus fizesse. Então, hoje, muitos jovens ficam dando atenção para as pessoas que dizem aquilo que eles têm que fazer. Que, na verdade, meus irmãos, aquilo é mal, aquilo é terrível, é do inferno. Então, você, jovem, presta atenção no que você está fazendo. Toma vergonha, purifica o seu pecado, purifica a sua vida. Hoje é tempo, hoje é o momento de você pedir perdão para Deus, porque aqui no tópico 3, cuide do seu coração é mais fácil ensinar a limpar o corpo do que o coração. Então, aqui, os fariseus achavam que tomar um banho, estar bem perfumado e arrumado, no caso, ou lavar as mãos, a forma exterior, demonstrar uma limpeza exterior, era ser limpo interiormente. Não. Não é. A limpeza que Jesus quer que nós façamos, claro, isso é uma higiene, claro, isso é muito bom, mas a limpeza que Jesus estava falando aqui era muito mais profunda. é o coração ser limpo de todo desejo pecaminoso, de toda vontade lacívica, de todo esse desejo de prostituição, porque o jovem consome uma prostituição. Eu falei na prostituição outra vez, porque o jovem consome prostituição como nunca se consumiu antes e passa momentos e momentos de prostituição e não é só isso também. É muitas outras coisas que levam o jovem o quê? A não buscar a Deus. e aqui na parte 2, o desavio está mais próximo do que se possa imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e fracassos. Isso por um motivo simples. Ao fazer isso, elas reconhecerem que o problema tem como origem seu terrível coração. Então, as pessoas não querem aceitar que estão erradas, porque aceitar que está errada é reconhecer, é reconhecer que foi, que falhou. mas é muito melhor nós reconhecermos as nossas falhas do que queremos, meus irmãos, queremos aceitar as nossas falhas como uma regra de vida. Porque reconhecer a nossa falha nos vai levar para o céu, mas insistir nos nossos erros e nossas falhas vai nos levar para o inferno. E aqui na parte 3, como não contaminar o coração, ainda está totalmente válido para nós que estamos em pregranação espiritual. Devemos cuidar do interior com mais atenção. Mas ninguém vê no interior, o pastor não sabe o que se passa dentro de mim, o pastor não sabe, mas o justo juiz sabe. Aquele que vai julgar a nossa vida na eternidade, ele sabe. É com Cristo que nós temos que nos preocupar. Claro, se preocupar também e dar um bom testemunho, mas a partir do momento que a gente começa a buscar a Deus, a gente dá um bom testemunho automaticamente, isso é natural. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Purificar dentro de nós. porque nós vamos levar para a eternidade aquilo que está dentro, não é aquilo que está fora. O que nós vamos levar para a eternidade é aquilo que nós armazenamos dentro de nós, quem nós somos dentro. Porque aquilo que nós somos dentro vai mostrar quem nós somos do lado de fora. E é isso que nós temos que entender. Amém? E a nossa conclusão. Enquanto as pessoas se preocuparem apenas com as aparências, nunca curarão o coração. enquanto a pessoa apenas querer ser um crente descolado, um crente de gente boa, o crente tem que ser gente boa, meus irmãos, tem que ser educado. Mas o crente não pode aceitar essa pecaminosidade na sua vida. O crente tem que se preocupar com o coração, melhorar a sua vida interior, porque a vida exterior naturalmente vai ser abençoadora para as outras vidas. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está com o dedo de cima a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abenço.